Essas malandras, assanhadinhas, só que é vral, só que é vral, só que é vral, 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 vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Oi gente, tudo bom com vocês? Vocês bem-vindos amassados aqui do meu canal Então gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu dou volume no meu cabelo cacheado Se você também tem esse tipo de problema, que o seu cabelo não enche muito, você quer deixar ele com mais volume Só continuar assistindo o vídeo, gente, de verdade, vai ser dica muito boa, que você não vai se arrepender de ter assistido Mas enfim, gente, antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, gente, porque é muito importante pro YouTube recomendar pra outras pessoas O canal cresceu mais ainda, e agora a gente tá rumo aos 50 mil inscritos, gente, eu não tô nem crescendo Mas isso é mentira, parece que eu tô vivendo um sonho, qualquer momento eu vou acordar É isso, gente, me segue lá no Instagram, que é esse que tá aparecendo aqui na tela, porque lá eu tô postando stories sempre Eu sempre tô mais ativa, eu respondo todo mundo no direct, gente, todo mundo, não tem uma pessoa que eu não respondo É isso, gente, se você quiser saber como dar mais volume no seu cabelo, deixar ele mais armadão, deixar mais... Não sei o que eu fiz agora Mas enfim, gente, se você quiser saber como dar mais volume no seu cabelo, deixar ele numa vibe mais par, mais cheião, com um volumão bem grande É só continuar assistindo o vídeo, bora lá Então, gente, sempre o primeiro passo que eu faço é o quê? Prendo metade do meu cabelo, porque como o meu cabelo é desse jeito assim, sabe? Os cachos deles são mais grossos e tals, ele fica muito junto Os meus cachos, eles grudam muito no outro Quando eu finalizo meu cabelo, eles ficam muito grudadinhos Então isso faz com que meu cabelo fique com menos volume Porque quanto mais os cachos ficam grudados, menos volume meu cabelo tem Então o que eu vou fazer? Eu vou prender metade do meu cabelo Então, gente, a primeira coisa que eu faço é pegar um olhinho assim, ó Se tu não tiver olhinho, vai sem nada mesmo, vai com o óleo da sua mão só Pega o olhinho, espirra, bota aqui umas três gotinhas na sua mão Passa assim e passa onde você vai pegar os cachinhos e vai separar Pra não ficar com muito frio o cabelo Você pega os cachinhos que estão mais grossos, gente, e vai separando, vai fazendo assim, ó Vai fazendo com muito cuidado, gente, pra não desfazer os cachinhos Mas eu gosto de fazer, tipo, muito porque eu gosto de meu cabelo bem cheio E meu cabelo é bem... não cheio Enfim, vai fazendo isso, aos pouquinhos vai separando assim, ó Os cachinhos, tá vendo esse daqui? Eu faço assim Pega e separa ele Porque aí forma cachinho mais fininho e consequentemente isso deixa ele com mais volume Então, gente, depois de ter feito isso com esse lado aqui Eu vou pegar mais um pouquinho do óleo Vou passar no outro lado do meu cabelo E vou fazer a mesma coisa, depois separando os cachinhos daqui É aquela coisa que eu falei Se não tiver óleo, vai com o sol mesmo, só da mão Bastante cuidado, gente, pra não desfazer o cachinho Fazer com força, sabe? E quebrar a ponta do seu cabelo Acabei as partes de baixo Agora, gente, separei os que eu achei que tava mais grosso aqui Agora eu vou fazer a mesma coisa Vou separar um pedaço Eu costumo sempre separar, tipo, dividir aqui em cima só em dois lados Tipo, eu reparto assim no meio E separo um de cada meio Aí eu prendo esse Eu vou pegar e vou separar os cachinhos dessa parte agora Mas esses que tão assim mais definidinho, tá vendo? Que tão por cima Esses são os que tão mais definidinho Eu não vou separar eles, gente Porque por cima eu quero que fique com bastante definição Mas embaixo pode tá mais separadinho as cachinhas Não tem problema não Vou pegar essa parte Vou passar E vou separar Gente, acabei já de separar tudo aqui Todos os cachinhos estão separados Me deu uma boa diferença Não sei se vocês tão conseguindo ver Mas vou botar aqui como que eu tava antes E como que ele tá agora Mas não é só isso, gente Depois eu gosto de fazer o quê? Eu venho com o pente garfo Esse pente aqui E gosto de passar na raiz E puxar pra cima Dá muita diferença pra mim Não sei pra vocês Mas pra mim dá muita diferença De verdade Mas dá diferença A raiz fica bem mais armada Deixa o cabelo bem mais cheio Vou fazer aqui pra vocês verem Gente, tu faz isso até tu cansar Tu vai fazendo, fazendo, fazendo Até saber que tá bom Aí tu vai fazendo, gente Na raiz Puxa pra cima Bota na raiz Puxa pra cima Só isso, gente Gente, não sei se vocês perceberam A diferença que deu O pente garfo Já deixou com muito, muito, muito Mais volume Bota o antes e depois de novo Gente, pra vocês verem Como que eu tava no começo do vídeo Como meu cabelo tá agora Já deu muito mais diferença Com o pente garfo Se tu não gosta de tanto volume Tu já pode parar por aqui, gente Mas pra aquelas que gostam demais Como eu Gosto de mais volume, gente Eu gosto sempre de pegar os dedos Pega os dedos Enfia na raiz do cabelo Dá uma puxadinha E chacoalha Enfia na raiz do cabelo Dá uma puxadinha E chacoalha Vou fazendo isso no cabelo todo E vou mostrar E agora o cabelo ficou assim, gente Depois de eu ter chacoalhado bastante Caraca, até sonho aqui, gente Fazendo isso Aí tá Se tu gostou do volume Que teu cabelo ficou Tu também já pode parar por aí, gente Seu cabelo assim Ficou com o volume Que tu gostou Tu já pode parar por aí Se tu quiser mais volume Tu vem com o secador E passa nele Fazendo assim, gente Normalmente eu não passo o secador Porque quando chega Mais ou menos nesse volume aqui Eu já fico, tipo, de boa Mas se tu quiser mais volume Muito passo o secador Normalmente eu não passo Mas eu só vou passar agora Pra mostrar pra vocês Como é que fica Gente, eu não ligo ele no quente Eu ligo ele no frio mesmo Tipo, nem na temperatura média Nem é muito quente Eu ligo ele bem no frio mesmo, gente Porque a lente tá muito calor Faz mal pro cabelo Tipo, coisa muito quente Então bota ele no frio mesmo Enfim, gente Esse foi o resultado do meu cabelo Eu gostei Ele ficou com bastante volume Mas ainda continuou com definição Tá vendo? Espero muito que vocês tenham gostado Dessas dicas, gente Se eu ajudei vocês em alguma coisa Se você testou e gostou Me envia lá no direct, gente Porque eu adoro ver Quando vocês, sei lá Fazem alguma coisa que eu falei aqui E ajuda vocês em alguma coisa Eu não sei E foi isso, gente Espero muito, muito Que vocês tenham gostado, gente De verdade Não esquece de se inscrever aí no canal, gente Rumo a 50 mil inscritos Em nome do Senhor Jesus Dá um like aí, gente Porque vocês sabem Que ajuda pra caraca, né Me segue no Instagram, gente Esse tá aparecendo aqui, ó Liza Parcelos Underline O link vai tá aí na descrição também Se vocês tiverem alguma dúvida Tipo, sobre humildade Editor de vídeo Essas coisas Tá tudo na descrição, gente Eu sempre deixo na descrição Tudo isso porque vocês sempre Tão me perguntando Qual tipo de câmera eu gravo Qual tipo, qual o meu celular Enfim, tá tudo aí na descrição Um beijão E até o próximo vídeo, ó Um beijão